Fala Icarons, volta aí nesse vídeo pessoal eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft E seguinte galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a construírem coisas super interessantes Que vocês pensavam que era impossível de se fazer aqui no Minecraft, beleza? Então antes da gente começar aqui a ensinar todas essas coisas Eu quero fazer um super desafio pra vocês que é o seguinte galera Eu desafio vocês a conseguirem clicar no gostei aqui nesse vídeo e se inscrever no meu canal se vocês ainda não forem inscritos Isso tudo antes que eu chegue naquela linha de chegada ali na frente Então ó, eu vou começar a correr daqui e antes de eu ultrapassar a linha de chegada Vocês tem que conseguir clicar no gostei e se inscrever aqui no meu canal, tudo bem? Então se prepara e vamos lá, é um, é dois, é três e já Deixa o gostei e se inscreve no canal, vai, 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 boa Eu espero que vocês tenham conseguido fazer o desafio, então bora pro vídeo Galera, a primeira coisa que eu vou ensinar vocês a construírem é uma parada muito interessante Que você pode utilizar aí se você tiver por exemplo um mercado ou então uma loja Que é o seguinte, é um local pra você poder armazenar alimentos, tipo um açougue mano E é muito interessante Então pra gente poder fazer isso, vamos precisar aqui galera de alguns itens Como por exemplo, vamos precisar de fogueira pessoal Além disso, nós vamos precisar dessa striped oak log, essa daqui que eu peguei, beleza Vamos pegar também galera, porta mano A porta que iremos utilizar pra fazer essa construção é essa daqui galera Vamos pegar aqui uma spruce door, beleza Além disso, nós vamos precisar também de pegar aqui galera, uma jungle trap door Vamos pegar essa jungle trap door aqui, beleza E além disso, nós vamos precisar dos alimentos né mano Então ó, vamos pegar aqui algumas carnes cruas Como por exemplo, carne de frango, essa carne aqui, essa outra aqui Vamos pegar um peixinho também Tá, eu vou pegar essa aqui ó, beleza galera Bom, pra construir é muito simples Nós vamos utilizar galera aqui ó, coloca aqui ó, duas fogueiras no chão Depois a gente vai colocar o seguinte mano ó Vamos colocar aqui do lado das fogueiras A gente coloca dois blocos de altura aqui dessa madeira Coloca dois blocos aqui e coloca mais duas fogueiras aqui Uma do lado da outra, beleza Então pra fazer isso, vamos vir aqui galera E vamos pegar um bloco pra ser, pra fazer a parede aqui do nosso açougue, do nosso mercado né Beleza, ó, já fiz a parede aqui atrás Agora a gente vem e coloca aqui ó, duas fogueiras aqui em cima E duas fogueiras aqui embaixo Vai ficar sim uma parada meio estranha, mas não se preocupa pessoal Agora vamos precisar pegar aqui galera, uma paradinha de água pra gente poder apagar esse fogo Tem que pegar essa daqui ó, pra gente poder tacar né Então ó, vai, taca aqui, taca tudo aqui Beleza, tacamos aqui, agora o fogo vai apagar, vai ficar assim A gente vem aqui galera, sobe aqui em cima Pega a nossa portinha e coloca uma porta aqui e outra porta aqui Beleza Ó, a porta ficou bugada Tem que prestar atenção pra porta não ficar bugada Então ó, vai, coloca aqui Aê, desbugou Agora sim, a porta tá abrindo direitinho Bom, agora que a gente fez isso pessoal A gente vem e coloca essa jungle trapdoor aqui na parte de cima Olha só Pra poder ficar meio que ventilando aqui o nosso alimento né galera Agora a gente pode abrir aqui e pegar os alimentos crus, por exemplo Ó, vamos colocar aqui ó, um franguinho Ó, ovelha, tá me atrapalhando Dá licença Coloca um franguinho, coloca essa outra carne aqui Essa outra, essa outra aqui E aí a gente vai fazendo assim galera Vamos colocando aqui ó, vários alimentos desse daqui Como vocês podem perceber Colocando aqui ó, tu, tu, tu Beleza Olha que louco que fica mano Tipo assim, fica um armazenamento de comidas aqui Que a gente pode construir na nossa casa Pode fazer na nossa cozinha também Pra poder armazenar os alimentos que a gente quiser né mano Agora a gente fecha aqui E se a gente quiser também A gente pode colocar aqui galera Mais uma trapdoor Podemos pegar essa spruce trapdoor aqui Mano ó, ovelha, dá licencinha E coloca aqui galera ó Coloca uma aqui e outra aqui E a gente pode ó, tampar aqui Fazer do jeito que a gente quiser né mano A gente pode ir decorando Pra poder ficar mais bonito Enfeitado aí O nosso armazenamento O nosso armário de carnes Digamos assim né Então fica uma construção bem interessante Pessoal Pessoal, é o seguinte mano Só queria avisar pra todo mundo de Manaus Que dia 14 de dezembro Eu estarei aí no Coca-Cola Anime Jungle No SESI Clube do Trabalhador Galera, 4 horas da tarde Então espero todo mundo de Manaus Pra gente poder se encontrar Dia 14 de dezembro aí no SESI Clube do Trabalhador No evento Coca-Cola Anime Jungle Beleza? Espero todos vocês lá E mais informações sobre os ingressos Estão aqui na descrição do vídeo Tô te esperando hein A próxima construção é muito Mas muito incrível Galera, vocês vão perceber E pra gente poder construí-la Vamos precisar de alguns itens Como por exemplo Um armor stand Vamos pegar aqui um armor stand Beleza? Pegamos Agora vamos pegar aqui então Um chain helmet Beleza? Pegamos aqui Agora galera O que nós vamos precisar também É de um bloco Pra poder fazer tipo Uma mesa pra gente Então vamos pegar aqui Essa aqui ó Que é o Polish on the site Vamos pegá-lo Beleza? Já pegamos Agora além disso Vamos precisar também De uma fogueira Pegamos a fogueira Vamos precisar também aqui ó De uma poção de água Pra poder tacar na fogueira Já pegamos E além disso Vamos pegar também aqui galera Uma Spruce Trap Door Mano, beleza Pegamos aqui Bom galera Agora a gente vem E é o seguinte A gente vai quebrar um buraco no chão Beleza? Quebrou um buraco no chão A gente vai colocar um armor stand Aqui no meio ó Coloca Beleza? Agora vamos deixar esse armor stand Galera Dessa maneira aqui mano Com os bracinhos pra baixo Beleza? Agora a gente vem E coloca esse chain helmet Aqui em cima dele Vai ficar assim Beleza? Bom, agora o que nós vamos precisar É o seguinte Galera Nós vamos precisar aqui mano De um bloco De redstone Ok E vamos precisar também De um pistão Ó Já pegamos o pistão aqui Tudo bem galera Bom, agora nós vamos fazer aqui ó Uma paradinha Dessa maneira ó A gente vem E vamos precisar galera Colocar o seguinte mano A gente vai colocar aqui Um bloco desse aqui Em cima do capacete Vai colocar um pistão Virado pra baixo Aqui ó Aí pra baixo E vai colocar um bloco de redstone Pra poder ativar esse pistão ó Beleza Ativamos Beleza? Pode sair E olha só O que que vai acontecer Aqui galera Como vocês podem ver mano Olha só como que ficou Vocês já estão imaginando O que que eu vou construir né Mas presta atenção Agora pra ficar melhor ainda Nós vamos precisar Agora de um pressuripleite Branco Desse daqui ó Agora a gente vai pegar ele Vai colocar aqui E Puxa cabral Olha que incrível galera Sim Isso mesmo Nós acabamos de construir aqui Um tabuleiro De xadrez Galera Mano Acabamos de fazer um xadrez Aqui no Minecraft Que a gente pode jogar E eu quero saber Quem aí já jogou xadrez Alguma vez na vida Escreve aqui nos comentários Porque eu tô curioso Pra saber Beleza? Então me ajuda aqui E escreve Pra eu ver se você já jogou xadrez Alguma vez Ou se você ainda nunca jogou Ok Mas bom Pra jogar xadrez Né galera A gente não pode jogar xadrez em pé Porque vai cansar Né mano O xadrez é um jogo de estratégia Então Pra isso Vamos colocar duas fogueiras aqui Vamos tacar água Pra apagar elas Beleza? Agora a gente vem E coloca aqui mano Uma trapdoor do lado Abre elas e Puxa cabral Olha só que incrível Que nós acabamos de construir Pessoal Ficou muito Muito parecido mesmo Com o xadrez Da vida real Né mano Nós só fizemos uma mesa de xadrez aqui E ficou Muito top Na minha opinião E agora galera Eu vou ensinar vocês A construírem Na minha opinião A melhor construção Do vídeo de hoje Sério Essa daqui pra mim É a mais top De todo o vídeo Então presta atenção Porque vocês vão gostar demais Que é o seguinte galera Basicamente A gente vem E coloca aqui mano Uma folhagem Dessa daqui Eu acho que essa construção Galera Ela fica melhor Se a gente construir ela Meio que No meio da nossa sala Tipo assim Você pode construir no canto Porém se você construir No meio assim ó Vai ficar melhor Beleza E agora O que nós vamos fazer É o seguinte A gente vai colocar aqui Ao redor Esses blocos de vidro Só pra gente poder Domesticar aqui O nosso Papagaio Beleza Então sim Isso daqui vai ser Meio que uma casinha De papagaio Vocês já vão entender Como que vai funcionar Bom A gente coloca o nosso Papagaio Aqui no meio E agora A gente domestica ele Beleza Bom Depois que a gente Domesticar o nosso Papagaio A gente clica nele Pra ele poder ficar Sentadinho assim E não sair voando Beleza Agora que nós já fizemos isso Já podemos quebrar Esses blocos Que estão aqui Ao redor E vamos precisar Fazer o seguinte Galera A gente vai colocar Um bloco de vidro Em cima da cabeça Do papagaio E agora Vamos precisar Também De fazer o seguinte Mano Pegar aqui Um pistão Colocar esse pistão Virado pra baixo Assim E agora Vamos precisar Ativar esse pistão E Pum Beleza Mano Ativamos o pistão Agora podemos quebrar Todos esses blocos Ao redor E olha só Que incrível Mano Acabamos de fazer Tipo uma gaiolinha Uma casinha Pro nosso papagaio Ficar Mano Fica muito top Fica muito incrível Mesmo E se você quiser Fazer isso aqui Ficar ainda mais bonito A gente pode pegar Aqui ó Mais aqui Uma folhagem Colocar por cima Pra ficar assim Mano Vai Aí ó Colocamos uma folhagem Aqui por cima E podemos colocar também Essas trapdoors da jungle Aqui ao redor Galera ó Coloca aqui assim Vai Eita Pera aí Coloca aqui Assim E aqui assim E Puxa Cavral Mano Sério Olha que top Que fica isso daqui Pessoal Fica muito Mas muito bonito Mano Fica muito realista Tipo uma gaiolinha mesmo De papagaio E olha só Ao redor aqui ó Dos lados Você pode observar ele Ali dentro também Então eu acho que fica muito incrível Se a gente construir Isso daqui Desta maneira E aí Vocês gostaram Dessa dica de construção Galera Escreve nos comentários Se vocês gostaram Ou não Beleza Bom Mas enfim Pessoal Nesse vídeo aqui Eu ensinei vocês A construírem várias coisas Super Hiper Mega Incríveis Se vocês gostaram Das dicas de construção No vídeo de hoje Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no meu canal E entrar aqui Para assistir o próximo vídeo Amanhã Beleza Até mais Tchau